Música Oi, eu sou a Lara Valeta da Turma 704 Eu sou a Beatriz Schreiter da Turma 704 também E a gente vai falar um pouco sobre o nosso ITG, A Coria de Verdade A nossa história se trata sobre um amor entre um branco e uma escrava Que juntos tiveram uma filhinha chamada Deca O pai, ele infelizmente foi morto quando descobriram E a mãe dela foi presa e agora Deca precisa libertá-la Pra gente o mais desafiador foi achar os objetos ideais pra encaixar certinho Também programar os pessimários pra ter que cada fala certinho Não foi uma tarefa tão fácil O mais desafiador de fazer em equipe foi que cada uma queria fazer uma coisa diferente Basicamente, por exemplo, eu queria botar uma casa E a Beatriz queria colocar um castelo A gente procurou fundos históricos que se encaixassem na nossa história E também nos personagens do jeito que eles eram representados Eu me senti um pouco agitada pela maneira que os brancos tratavam nos aplicando naquela época Porque eles tratavam com muito desgosto e também dos humanos Eu acho uma ótima ideia a escola ter trazido programar as coisas, mexer com tecnologia Porque a gente vai usar isso muito na vida E uma coisa que hoje em dia tá sendo bastante utilizada A gente sabe que não é fácil criar um RPG nem nada Mas a gente sabe que o trabalho em equipe é muito fundamental pra ter um ótimo resultado E a comunicação também é muito boa Foi isso, obrigada, tchau! E se vocês quiserem o que eu acho bem interessante testar o jogo, o link vai estar na descrição Até a próxima!